Música Estamos aqui cobrindo o terceiro fórum de formação de compras da Acorda que está acontecendo no novo hotel aqui do Centro e Norte E ao meu lado está Sebastião Brunel, ele é diretor de compras da Acorda América Latina Ele é um dos idealizadores desse fórum de formação de compras Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores da TV Hotéis Como foi que surgiu a ideia de vocês fazerem um fórum de formação de compras? Boa tarde a todos O que percebemos há três anos atrás foi que tinha necessidade para os fornecedores conhecer os hotéis Muitos contratos estão assinados diretamente na sede do grupo Acorda e depois disponibilizamos o Acorda dentro dos hotéis Mas o que percebemos é que quem tem que fazer o pedido e quem faz o pedido é o hotel E perdemos um pouco do contato do fornecedor com o hotel Então há três anos atrás quando recebemos muitos feedback dos hotéis Oh eu preciso conhecer a pessoa que fornece televisão, que fornece conteúdo de televisão E falamos, olha, temos que juntar todo mundo entre fornecedores e hotéis Para ter certeza que o que está acontecendo dentro do fornecedor Não seja conhecido apenas no grupo Acorda e na sede do grupo Acorda Mas também dentro dos hotéis Então montamos o primeiro fórum que foi em 2011 Então o primeiro objetivo, na verdade o objetivo foi duplo na época O primeiro objetivo foi realmente de fazer as pessoas dos hotéis Conhecerem melhor os nossos fornecedores homologados E o segundo objetivo foi, ok, tudo bem Eu sou o diretor de compras, o fornecedor vai me conhecer O fornecedor vai conversar comigo Mas será que esse fornecedor não quer também falar com o diretor operacional da marca Ibis Da marca Mercur, ele não quer conhecer o Bonadona Claro que sim Então o segundo lado do evento foi de fazer que Acorda Apresenta para todos os fornecedores homologados Não apenas compras, mas desenvolvimento Abertura, como se faz a abertura do hotel Como a diretoria técnica trabalha na abertura do hotel O que o Paulo Mancio, que é o nosso diretor técnico Vai fazer no processo de abertura Como ele vai comprar os produtos Como ele vai fazer a definição do fornecedor Ou como o diretor operacional faz quando ele precisa de uma lavanderia Ou como a nossa responsável da sustentabilidade Acaba a definir os critérios de sustentabilidade dentro do processo de homologação Temos critérios de sustentabilidade E temos que ter certeza que respeitamos a sustentabilidade econômica, ambiental e social do fornecedor Hoje, Sebastião, sustentabilidade é uma das grandes motivações para vocês Homologar um novo fornecedor Como é que a Acorda vê esse lado sustentável? A questão da sustentabilidade Hoje não podemos homologar um fornecedor sem falar de sustentabilidade Eu vou dar um exemplo muito concreto Gastamos por ano 50 milhões de lavanderia 50 milhões de lavanderia Quer dizer que temos muitos produtos químicos que são usados dentro da lavanderia E muita água E temos que ter certeza que tem retratamento de água O que faz o fornecedor quando ele lava a roupa? O que ele faz com a água suja? Como ele faz o retratamento de água? O que tipo de produto de limpeza ele vai usar para limpar aquela toalha que vai ser usada dentro dos nossos hotéis? Fazer o primeiro passo da sustentabilidade que é monitorar o consumo do nosso enxobal dentro do nosso hotel É uma coisa Mas temos que ir além disso Não podemos nos limitar a apenas administrar melhor o consumo de toalha Temos que pensar o que está feito dentro do nosso parceiro Dentro do nosso lavanderia para ter certeza que ele vai usar água Ele vai contratar as pessoas E vamos ter ações preventivas para todos os riscos trabalhistas Os riscos sociais que podem acontecer em algumas empresas Então isso faz parte do nosso trabalho A compras hoje não se limita a negociação A verdade a parte de negociação em compras é muito pequena Hoje é 25% do trabalho Inovação faz parte do nosso trabalho Sustentabilidade faz parte do nosso trabalho Se estamos aqui apenas para apertar o preço do fornecedor Não funciona Temos que trabalhar com ele para dar visibilidade aos negócios Assinamos um contrato de fidelidade de dois, três anos com alguns fornecedores Para falar Olha, vocês podem se desenvolver Vocês podem fazer uma fábrica maior Porque vocês sabem que a Cora está aqui Apoiando vocês no desenvolvimento Oferecemos negócios Oferecemos sustentabilidade de negócios O que vocês têm para nós em termos de inovação Ou como eu posso fazer meu fornecedor de televisão Conversar com meu fornecedor de conteúdo de televisão Temos fornecedores de conteúdo Temos fornecedores de televisão Temos que agrupar várias pessoas Arquitetos, tecnologia Para fazer que a eficiência dentro do nosso quarto é melhor Hoje quantos fornecedores homologados Sebasti Brunel a Cora tem E como é que faz para um fornecedor ser homologado via a Cora Hoje temos 300 fornecedores homologados Hoje no Brasil Pelo tamanho do país A Cora usa até 15 mil fornecedores por ano Mas aqueles 300 fornecedores homologados Capturam quase 60% do volume total da empresa Então ser hoje fornecedor homologado É uma garantia de volume de negócios De visibilidade De disponibilidade de produtos dentro dos hotéis O nosso trabalho Quando o fornecedor é homologado É de disponibilizar esse fornecedor dentro dos hotéis Homologar e assinar um contrato É apenas uma parte do trabalho A segunda parte é ter certeza que Aqueles 180 hotéis no Brasil Têm conhecimento que temos condições comerciais Preferidas com aquele fornecedor homologado Então realmente Hoje Trabalhamos muito E hoje são presentes 300 fornecedores homologados E aqueles 300 fornecedores homologados Capturam Mais de 300 milhões de volume total de compras Isso é a nossa meta para 2014 Agora para ser homologado Para ser homologado Você tem que passar por um processo de licitação E como é esse processo de homologação? Explica aí para o pessoal da TV OTS Como é que funciona para o fornecedor homologar? Quais são os processos? É simples Na verdade é um pouco de trabalho Mas no fundo é simples Você passa por um processo de licitação Você passa por uma avaliação técnica E quando eu falo avaliação técnica Vai ser com a diretoria Às vezes técnica Mas a diretoria de TI Diretoria marketing Se você é um fornecedor de amenities De shampoo Vai ser mais a diretoria de marketing Se você é um fornecedor de links De dados para a internet Dentro dos hotéis Vai ser muito mais com a diretoria de TI Então Trabalhamos sobre um escopo técnico Qual é a nossa necessidade Dentro do grupo Acor Frente a esse tipo de produto Então Classificamos o volume total de compras Do grupo Acor Por categoria Eu tenho gastos de FFNI Quando eu falo FFNI Eu quero dizer Furniture, fixture and equipment Que vão ser todos os equipamentos Que vão para a abertura do hotel Então Eu classifico por tipo de produto Eu vou pesquisar o mercado E tem Tem obviamente uma negociação Mas negociação Não é só como eu falei Uma negociação de preço É uma negociação Chamamos em compras TCO Total cost of ownership É o quanto vai me custar Aquele produto Quando ele vai chegar no hotel Quando ele vai chegar no hotel Depois de 3 anos De tempo de uso Eu não vou comprar Um produto mais barato Mas que ao longo do tempo Da vida Vai custar muito mais dinheiro Então É isso que o fornecedor Tem que explicar para agora Ele tem que comprovar Que o produto Que vamos comprar dele O serviço Que vamos comprar dele Ao longo de 3 anos de vida Ou 5 anos Depende do tipo de produto Vai custar mais barato Vai trazer de novo Inovação Vai trazer sustentabilidade Então É o melhor custo-benefício Para a COC Em relação a esse terceiro Fórum de formação de compras Da COC Que está realizando aqui hoje Quanto tempo Vocês planejaram Esse fórum E como é que é a expectativa De vocês em relação A essa edição E em relação Às anteriores Bom A preparação do fórum É um pouquinho De trabalho Estamos falando De todo mundo Está trabalhando junto Isso é a parte Muito boa Desse fórum A verdade Aqui você tem A lista De todos os fornecedores Todos aqui São os parceiros De vocês Que fazem o evento Acontecer Exatamente São 30 fornecedores Que estão patrocinadores E esses fornecedores Patrocinadores Têm o direito A palestra Para o público Dos nossos hotéis Então Eles fazem palestras técnicas Eu vou usar um exemplo A atmosfera Vai explicar O como É o processo De higienização De uma toalha Dentro de um hotel A atmosfera Uma lavanda homologada Sky vai explicar Um pouco O que tem Dentro do conteúdo Dentro dos hotéis Que tipo de canal Ou como podemos melhorar A recepção Do conteúdo Dentro dos hotéis Então A preparação Realmente Tem um lado Que é A definição De quais são Os fornecedores Palestranges Que vão participar Dentro do evento Então Fazemos uma abordagem Com todos os fornecedores Homologados Oferecemos a possibilidade De ser Palestranges Patrocinadores E depois Fazemos uma seleção Junto com eles Vai depender Muito Do quanto É importante Um treinamento Dessa categoria Para as pessoas Dos hotéis Então Vamos pesquisar Também As pessoas Dos hotéis Para saber Vocês precisam De informações Sobre a lavanda Vocês precisam De informações Sobre a segurança Patrimonial Já temos informações Esse ano Sobre a segurança Patrimonial Mas o ano Que vem Por exemplo Para a Copa do Mundo Já sabemos Que a segurança Patrimonial Vamos ter que treinar As pessoas Cada vez mais Sobre a questão De segurança Patrimonial Como podemos Melhorar A segurança Dentro dos nossos hotéis Então Vai depender Muito da necessidade Do dia Como podemos Selecionar Os fornecedores Junto com eles O que eles têm De novo Em termos De inovação Para apresentar Para os nossos hotéis Isso é uma parte Definição Dos fornecedores Homologados Que vão ser Patrocinadores Depois tem Todo o trabalho De convite De definição De quem Dentro do Acordo Quem dentro Do Grupo Acordo Pode Deve participar Para fazer Essa interação Fornecedora Com Então esse trabalho Então é demorado Quantos meses Leva? Uns 3, 4 meses? 3 meses A equipe de compra Do Grupo Acordo Tem 10 pessoas Eu tenho Eu ia falar A uma pessoa A Fabiana Alameiras Que trabalha Provavelmente Durante 6 meses Solidos Na organização Desse fórum E 2 meses Antes do evento As 10 pessoas Da equipe Estão Dedicando Um dia Por semana Para Definir Junto com os fornecedores O que deve ser Apresentado O que Acordo Vai apresentar Para os fornecedores Interagimos Com o Abel Castro O Paulo Mancio O Frank Frank Pruvo O Patrick Mendes Para definir Quais são As apresentações Que devem Acontecer Dentro do fórum Para sensibilizar Para explicar Para os fornecedores O que precisamos Então É um trabalho Tanto com fornecedores Tanto com Nossos clientes internos Ok Falou para a TV Hotéis O nosso amigo Sebastião Brunel Diretor de compras Da Corpo América Latina